Vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto, às 6h37, o Alfredo chega trazendo agora as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de celular recuperado, celular furtado aqui em Três Lagoas. A polícia conseguiu recuperar este celular. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Celular esse, Ana, que teria sido furtado no dia 15. Após um trabalho de investigação, os policiais da Terceira Delegacia de Polícia Civil conseguiram descobrir com quem estaria esse aparelho celular, o próprio autor do crime. Os policiais foram até um homem de 49 anos, que após ser identificado, foi localizado pelos policiais e para os investigadores, confessou que teria furtado o aparelho celular e estaria com o mesmo, o mesmo teria guardado, escondido, para ser vendido posteriormente. O aparelho celular foi recuperado, foi entregue para a vítima, o homem foi autuado por crime de furto qualificado e por ter passado o período de flagrante, o mesmo acabou aí sendo liberado para responder o processo de liberdade. Crimes como esse são rotineiros e fica aquele alerta para quem quer comprar um aparelho celular e busca formas mais baratas de adquirir, como aplicativos de compra e venda ou sites onde as pessoas vendem ali aparelho celular de forma aleatória com preço abaixo do mercado, dizendo que posteriormente entrega nota. Aparelhos como esse é possivelmente fácil de ser rastreado pela polícia e infelizmente quem acaba comprando um aparelho celular desse, mesmo que de forma enganosa, sem saber que esse aparelho é produto de furto, acaba respondendo por receptação. Então, por garantia, pesquise, confira o meio do aparelho celular, peça o meio do celular, faça uma consulta com a polícia militar, ligando no 190, que os policiais vão passar a informação para aqueles que fazerem essa consulta ou simplesmente entrar no site da Anatel, onde tem ali um campo para pesquisa, para as pessoas poderem fazer a consulta, se esse aparelho celular é produto de furto ou não, antes de ter essa dor de cabeça e acabar respondendo um processo criminal, Ana. Exatamente, Alfredo. Mas a gente fala também de uma outra ocorrência, desta vez tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender uma carga milionária de cocaína, Alfredo. Meus Muna, a Polícia Rodoviária Federal, que tem base aqui em Três Lagoas, faz fiscalização das rodovias que circundam Três Lagoas e também o lado oeste paulista, onde a BR-158 passa ali por perto de Presidente Prudente, Regente Feijó, vai sair em Brasilândia e continua sentido Três Lagoas. Os policiais estavam do lado de Brasilândia na data de terça-feira, de quarta-feira, perdão, quando foram avistados ali três veículos, um comboio de três picapes. Picapes essas que foram perseguidas pelos policiais, cruzaram a ponte que divide os dois estados, foram para o lado paulista e do lado paulista, duas picapes estrada foram abandonadas, com elas 234 quilos de cocaína, que se fossem vendidas pelo valor desatualizado. Mas o que a gente conseguiu levantar por uma organização não governamental que levanta esses valores para o combate do tráfico de drogas, daria 15 milhões de reais. Droga essa que foi apreendida, levada para a delegacia de Andradina, perdão. Lá, a droga foi entregue junto com os veículos. A dupla que dirigia o carro conseguiu fugir e um dos carros, que seria uma outra Fiat Strada. Mas durante ontem, as buscas que os policiais faziam ali pelas rodovias locais do estado de São Paulo, a PRF conseguiu localizar os dois homens que dirigiam esses carros, junto com eles os aparelhos celulares. Ambos receberam voz de prisão, confessaram que seriam motoristas desses carros, eram naturais de Campo Grande, teriam recebido 7.500 reais para levar os carros carregados de cocaína de Campo Grande até a cidade de Pereira Barreto, no estado de São Paulo, aonde carro, esses que seriam entregues para outros traficantes, que levariam esse entorpecente para a capital paulista, e lá seria distribuído em grandes polos para os traficantes. Agora fica para a Polícia Civil do estado de São Paulo e para a Polícia Federal descobrir quem seriam o remetente desse entorpecente e também o destinatário para evitar que mais entorpecentes como esse acabem chegando em grandes polos e, é claro, também assim, combater que traficantes que enviam essas drogas da Bolívia para o Brasil acabem fornecendo mais entorpecentes e entorpecentes esses que acabam chegando também em Traslagoas, fazendo pessoas reféns do mundo do vício e famílias destruídas por conta do uso desse entorpecente, Ana. Exato. Obrigada, viu, Alfredo?